Espera Andressa, eu tô cansada. Oxe, cuida, vai escurecer e aqui é estresse lugar, bora oxe. Moço. Oi menina. Tá perto da cidade porque aqui eu vim morar aqui há pouco tempo. Oxe, mas rapaz, vocês tão perdidas, viu, aqui. Olha, se eu fosse vocês eu não ficava aqui nessa rodagem essas horas não. Eu só fico porque eu já conheço tudo aqui. Olha, a cidade tá um pouco longe ainda. Essa rodagem aqui, ela é amaldiçoada, parece uma menina de branco que ela já morreu há muito tempo, viu. Mistericórdia, irmão, bora correr. Bora, não é você, irmão. Irmão, não tô acreditando o que eu tô vendo, não é ele, irmão, corre. Ah, não, toma espera. Irmão. Irmão, não tô acreditando o que eu tô vendo. Irmão, não tô acreditando o que eu tô vendo.